Música 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 Vamos fazer pequinhos, saltos e voltinhas. Vamos ver. Podem me dizer, quando estamos em presença de Deus, é só o que estamos fazendo. Voltinhas, voltinhas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desde quando encontramos a presença, nós não queremos confesar a orar a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Venimos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Aleluia. E que damos gracias a cada uno de ustedes que están aqui, celebrando con nosotros. Aleluia. 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 Aguantame, aguantame. Que me voy, aleluia, gloria a Deus, aleluia. Pues si, mi alma te alaba, aleluia. Quiero darles las bienvenidas, mi alma te alaba, a los pastores y sus iglesias, mi alma te alaba, aleluia. Aleluia. Este, para avanzar, mi alma te alaba, porque quiero dejarles saber, tenemos, aleluia, tenemos pastel, cake, y refrescos, allá en el salón de reunirnos em Fellowship Hall para todos. Por favor, não me deixem com esse pastel ou esse cake. É grande. E eu não como muito pastel. Então, ajudem-me. Sorria, que Cristo te ama.